alguém e não pedisse desculpa pro grupo, o que que nosso delicado Mose na época ia fazer? Então Mose, só repassar a pergunta aqui do Benja, disse que você foi um dos maiores zagueiros que ele viu jogar e fez uma pergunta tranquila pra você, se o seu goleiro se recusasse a viajar, se recusasse a jogar e se recusasse a pedir desculpas pro grupo depois, o que você faria com a sua delicadeza dos tempos de campo? Bom, eu sempre fui muito profissional, eu acho que quando se atinge uma maturidade muito grande no decorrer de sua carreira, você tem experiência suficiente pra saber aquilo que faz eu acho que a atitude não foi a mais correta da mesma maneira como o Zinho joga, eu também tenho direito de jogar da mesma maneira como o Zinho fica no banco da mesma maneira como o Zinho fica no banco, eu também tenho direito de ficar porque o futebol evoluiu de uma tal maneira que hoje em dia, na minha opinião ele não existe mais titulares de reserva existe sim um elenco que pode fazer uma grande diferença se todo mundo se respeitar então achei que o Diego não teve uma atitude correta o César, por exemplo, o jogador que entrou no seu lugar em questão ele teve o ano passado uma série de jogos brilhantes e quando chegou o Diego Alves, ele estava numa qualidade excepcional pelo decréscimo do Muralha, ele assumiu a posição, entrou em jogos de risco de Libertadores das Américas, fez grandes defesas e estava em plena forma o Diego chegou numa contratação esplendorosa e o César foi pro banco e nem por isso o César deixou de trabalhar e deixou de ir em viagens eu acho que o papel do Diego deveria ter sido um papel diferente porque é um jogador extremamente experiente, extremamente importante para o clube extremamente importante para os seus colegas é um homem com uma experiência tremenda que sempre soma tanto dentro do campo como tanto acompanhando o grupo também eu acho que foi uma atitude refletida talvez possa ter algum problema, a gente não sabe mas todo ser humano é passivo de erro e é passivo de perdão também cabe o treinador decidir eu no meu caso decidiria em retorná-lo também quando o César não tiver em condições de jogar porque acho que os jogadores que trabalham que tem um rendimento positivo e o César tem tido um rendimento positivo ele deve permanecer jogando porque isso é um clube, isso é uma equipa e uma equipa pode se respeitar quem está num bom momento e o César atravessa um bom momento